Histórias que a vida conta? É casamento, se eu não pôs música de casamento, fiquei tão chateado. Ai, puxa vida. Ah, você quer? Música de casamento, você quer, meu Pedro? Pode ser, não? Pode, claro que pode. Música de casamento, maestro, por gentileza, pro seu Pedro Luiz João. Introduza. Introduza pra gente aqui, por gentileza, aqui ó. Olha, arrepia, né? Olha, arrepia mesmo. Medo. Estamos reunidos aqui na Igreja do Coração de Maria. Para realizarmos a união, o casamento, de duas pessoas maravilhosas. Senhora Mariana, aceita a mão do Sr. Cláudio como seu legítimo esposo? Sim. Sr. Cláudio, aceita a mão de Mariana como sua legítima esposa? Não, seu pai. Com a mão eu já tô com o saco cheio, o cara era inteira. Que isso, cara? Só a mão? Mãe, eu tenho medo. Tá na hora já de... Tá na hora.